E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui em Conta do Lado da Heart, rapaziada, mano. Seguinte, hoje, mano, é o primeiro dia que eu voltei de São Paulo, tá ligado? Mano, minha vida tá uma loucura, eu vou explicar um pouquinho agora pra vocês. Velho, esses dias eu comecei a postar vídeo do acampamento meio atrasado, porque eu tava em São Paulo e não consegui deixar estadinho, bonitinho pra postar pra vocês. E é o seguinte, mano, eu tô numa loucura. Por quê? Mano, eu tô muito feliz por várias coisas. Eu vou explicar tudo nesse vídeo agora. Mano, minha primeira felicidade é que eu já cheguei em Londrina e o meu hospital do joelho, mano, foi aprovada cirurgia no meu joelho. Mano, pra quem sabe, o meu joelho, quando eu jogo bola, quando eu jogo vôlei, eu causo uma lesão nele e dói muito. Por quê? Por quê, mano? O meu joelho tem um ligamento rompido aqui atrás e eu preciso fazer uma cirurgia pra ele voltar a ser zerinho de novo, tá ligado? Ele tem um problema. E aqui, rapaziada, no Instituto do joelho de Londrina, mano, que é aqui na minha cidade, eu consegui, mano, graças a Deus, uma cirurgia pro meu joelho que eu tava, ó, tentando faz muito tempo. Hoje, eu fui lá, fiz o exame e, velho, vou deixar a take aí que eu acabei de voltar lá do hospital e eu fiquei com medo, mano. Um medo. Mano, muito medo. Vou passar pra cá o braço. Tá pra já? Tá ligado, mano. Ai! Nossa, tá rapidinho. Não. Fiz aí que ia doer. Moça, vai ficar sem sangue. Vai não. É quanto desse que sai? Três milhas. Tá no quarto do vídeo. Acabando já, ó. Acabando. É rapidinho. Vou tirar já. Acabou? Acabou. Aqui acabou. Vai demorar muito pra sair isso daí? Vai sair dia 14, tudo. Mas a partir de amanhã já sai a maioria, tá? Ah, tá. É, rapaziada. Vocês viram a minha cara de dor na hora que amanhã enfiou uma agulhona aqui no meu braço. Não parou de sair tubinho de... 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 de exame. Não posso falar sangue. Eu não posso falar essa palavra porque eu era capaz do YouTube desmonetizar o meu vídeo de hoje. E um vídeo que eu vou gravar pra vocês exclusivamente, gravado perfeitamente, foi que eu fui lá pra São Paulo esse final de semana e, velho, eu fiz uma coleção de tênis, mano. Eu comprei... Mano, só tênis raro. Se vocês quiserem ver esse vídeo, mano, deixem nos comentários aí porque eu vou gravar pra vocês. Eu tenho muito tênis da Nike, todos os originais, mano. Todos os tênis que eu sonhei na minha vida. E, velho, um tênis mais bonito que o outro. Pode ter certeza. Ó. Mano, na moral, eu comprei um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, seis... Mano, eu acho que foi seis. Mas, tipo, só tênis desse Nike aqui, tá ligado? Só tênis diferente, ó. Tênis desse aqui, ó. Mano, é tênis da Nike Jordan. Mano, na minha vida eu sempre quis ter um Jordan, tá ligado? E sabe por que eu tô muito mais feliz ainda? Porque eu fui pra São Paulo comprar tênis da Nike. Na verdade, eu fui pra São Paulo fazer meus dentes. Não sei se vocês estão conseguindo eu aqui, ó, meu dentinho, ó. Tá tudo branco agora, mano. Antes, na hora que eu gravava vídeo, rapaziada, a parte de cima do meu dente era branquinha e a parte de baixo do meu dente sai cabelo de mim e a parte de baixo do meu cabelo era um pouco mais amarelada. Mano, fui lá no Dr. Paulo, mano. se vocês quiserem saber também eu vou deixar no primeiro link na descrição do vídeo onde é que eu fiz meu dente como que eu deixei tudo branquinho, tá ligado? Se vocês quiserem, eu gravo até um vídeo sobre isso porque, mano, é muita coisa, muita novidade que tá acontecendo na minha vida e eu tô querendo mostrar tudinho pra vocês. Mãe, você que tá ouvindo eu falar tudo, não tá uma correria desse jeito? Eu tô ficando doido, já. Eu tô ficando doido, rapaziada. Mano, eu tô soando. Acabei de chegar de São Paulo, tô acabando de fazer as malas. Fazer as malas. Ó, minha mala tá aqui, ó. É bagunça, é bagunça. Mano, olha isso aqui. Ajuda aqui, mulher. Puxa aqui. Eu já vou ter que ajudar lavando, arrumando essa bagunça. Você vai ter que me ajudar porque, velho, os meninos não estão em casa. Não estão. Onde que eles estão? Estão em Camboriú. Bom, né, era o Camboriú porque o Renato, mano, ele vai competir com uma competição. Eu não sei nem se ele tá falando no canal dele, não sei nem quando vai ser esse vídeo. Então, mano, fiquem ligados em todos os vídeos que eu vou sair porque, velho, eu tô trazendo muita coisa nova. Olha, olha o seguinte. Ah, amarrou tão pouquinho, mamãe. Pouquinho? Mano, eu comprei uma CB1000, ainda não andei. Eu comprei a Land Rover. Você nem andou, né, mãe? Mano, não consegui deixar minha mãe andar na Land Rover. Eu comprei também, mãe, um mini quadriciclo que é Bugsea lá de São Paulo. Deixou aqui pra mim aqui em Londrina. E eu não consegui nem ver meu quadriciclo. Mano, depois vai lá dar uma moral pra Bugsea porque, velho, vai ser tanto vídeo de mini quadriciclo nervoso pra vocês. Eu acho que esse vídeo, assim, ó, é uma prévia do que vai sair por aí, tá ligado? Porque, velho, eu vou deixar minha CB1000 só o cano, eu vou colocar minha CB1000 só o cano com 4 polegadas. Mano, sabe aquele vídeo que eu gravei do Camaro coisando o Thiago aqui, acordando ele? Mano, eu vou deixar a CB1000 aqui embaixo e vou acordar o Thiago também, mano, com a CB1000 só o cano. e depois, tipo, o Renan, mano. Imagina o Renan trazer o cano, subir, fazer pelas escadas, colocar ali, ó, colocar, tipo, em cima do telhado, colocar só o cano ali em cima, no quarto dele. Misericórdia, eu tô ficando, é doido, mano. Doido que eu quero gravar tanta coisa, eu só viajo. Hoje a gente vai fazer o quê? Vai viajar. Vou viajar, mano, vou pra Bôneara Camboriú, rapaziada. Eu quero que vocês veem o vídeo porque, mano, vou levar minha Land Rover. Eu não vou levar, não? Nossa, vai, primeira viagem. Primeira viagem pra praia. Ai, que delícia, viu? Mãe, eu quero gravar tanta coisa, mãe. Gente, tem tanto conteúdo. Tanta coisa. Eu gosto tanto conteúdo assim. Você tá ficando doido? É, eu gosto. Mãe, olha esse tênis aqui. E você tem que voltar porque logo, logo, sai. Sai cirurgia. Rapaziada, quando eu saí a cirurgia do joelho... Você falou que você quase chorou pra tirar sangue? Ele tira aí. A minha mãe que gravou, ela gravou pelo celular. Eu gravei, então eu falei assim, nossa, parece um bebezinho. Rapaziada, esses vídeos aqui, ó, do tênis, eu acho que eu já vou gravar ele pra vocês. Eu não vou dar spoiler, mano, não vou... Deixa eu ver, esse aqui é bonitão. Deixa eu abrir aqui. Todos são lindos. Mano, esse aqui, ele tem um detalhe, eu vou falar só no vídeo. Ó, pronto. Mas eu vou... Eu quero mostrar pra vocês, mas eu vou ter que mostrar em vídeo, porque é muito detalhado os tênis. Tipo, mano, tem cor que é... Tem um tênis que é de uma cor e tem tênis que ele é de outra cor, tá ligado? Eles, tipo, eles têm um detalhe, mano. É um tênis, tipo, muito raro, tá ligado? Eu só cheguei em São Paulo pra comprar. Velho, até a caixa do bagulho é linda demais, não dá nem vontade de jogar fora. Ih, Renanzinho. Não, mas é sério. Não, bonito. É igual a manhã. Mano, eu tenho tanto tênis, velho. Olha isso aqui. Mano, olha... Eu tenho uma sugestão de vídeo pra você. Eu arrumando meu quarto sozinha. Não, 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 não. Não faz isso comigo não, mãe. Olha, é tanta bagunça. Não, mãe. Você nem vai ficar, você vai deixar a bagunça ou você vai ter que viajar de novo. Isso. Mano, eu comprei até uma meia da Jordan, rapaziada. Olha essa meia aqui. Mano, é bonita demais essa meia, velho. Eu comprei uma camiseta do Jordan também. Tô viciado. E aqui em Londrina não acha pra comprar, mano. Só achei em São Paulo. Ou seja, na hora que meus amigos veem isso aqui, eles vão tudo querer. Hehehe. O cabelo tem meninho, ó. Nossa, mano, essa bolsa é muito louca, mano, muito linda. Ai, ó a bagunça. É eu caindo já. Mãe, eu acho que o Renan tá aí, que o Renan não vai viajar. Vou lá ver se você tá no quarto. Vai lá falar. E se arruma pra mim as coisas, por favor, te amo, tá? Eu tô muito manjeitada. Vai lá. Mano, eu acho que o Renan... Pode ser na casa. É, eu tenho que viajar hoje de noite, rapaziada. Eu acho que o Renan tá aqui. Não sei. Deixa eu ver. Eu sei que o Gui não tá. Gui? É, o Gui não tá, não. Boquinho, eu acho que o Gui não tá. Boca. Reservou em B.O. Renan? Renan? Oi? Posso gravar? Oi, pai. Meu amigo. Cheguei, mano. Faz quanto tempo que eu não te vejo. Quantos dentes você tem na boca agora? Um monte, mano. Porque esse tempo você demorou lá. Achei que você ia fazer uma outra. Ficou bonito, hein? Ficou legal, né? Nossa senhora, agora sim. Tô vendo, rapaziada. Eu tô gravando bagulha agora. Se você já demorou uma semana lá em São Paulo mesmo de incidência, se fosse um pouquinho, pelo menos ele ficava um mês lá. Ficou um pouquinho. Mano, o bom de vinte e vinte e vinte e vinte e vinte. Mano, tá tão gostoso esse arzinho aqui. Não quero ser demais. Misericórdia, nem eu. Vamos fechar aqui. Mano, meu quarto, mano. Tá uma bagunça. Ó, tudo que eu contei pros inscritos eu vou contar pra você agora. Rapidinho. Mano, eu comprei um montão de tênis original que eu vou gravar vídeo. Você viu no meu store? Rapaziada, vocês não seguem eu lá, mano, no Instagram? Tá aí no link aparecendo aqui embaixo, lá no primeiro comentário que eu fiz lá. Não tinha tênis do Bob Esponja lá, não? Não tinha, mano. Eu ia até ver pra você. O Renan também tem uns tênis da Nike, da Bob Esponja, que vai gravar uns vídeos. É, mas consegui a ligação na coleção. Mano, é... Tudo certo? Tudo. Coloquei os dentes, tô com os dentes tudo branquinhos agora. Eu comprei tênis. Rapaz, você tá dando um reflexo aqui. É, mano, meu dente tá branquinho. Mano, mas é o seguinte... Cadê os tênis? Mostra pra mim depois, vai lá. Depois eu vou mostrar um vídeo só disso, mano. Tem tanto tênis com detalhes diferentes. Nossa, mano, o bagulho é louco demais. Você não sabe que saiu ainda. O que que... Tá faltando o quê? Meu joelho. Cirurgia. Já tirei isso na minha... Vai isso na foto também? Não, aqui. Ah, bom. Que Londrina, no hospital do joelho, sei lá o quê. Mano, eu tô com muita coisa a fazer e hoje à noite ainda eu vou viajar pra Balneário. Você vai mesmo? Vou. Vou ter que ir. Não, vou, vou, vou ir porque eu... Queria ir junto, mano. Você não vai poder ir, né? Trabalhar amanhã depois. Nossa. Sai desses estragos. Vou ficar desempregado, sabe? Eu só quero ficar desempregado. Renan do céu. Eu tenho tanta coisa a fazer. Ó, eu falei, mano, eu tenho bagulho do meu... Então senta, então. É, você tá. É isso, você tá porque... Tanta coisa a fazer, o que eu vou fazer de pé, nada. Não, passa um alquim, né, mano? Tá lá em São Paulo. Não sabe como tá as coisas por lá. Que que são? Rapaziada, o bagulho é doido, mano. É... É a questão de devolver pra você já, ó. Peguei emprestado. Um roubei-chon. Peguei emprestado sem... Roubei-chon. Peguei emprestado sem pedir. Descobri agora, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não tem, não. Bom mesmo. E a bomba? Não colocou ele no carro, não? O meu carro tá batido ainda. Puta merda. Nossa, eu demorei um mês lá em São Paulo. Você não fez nada. Cadê o seu chevetinho? Então, eu vi isso. Cadê? Tá por aí no mundão. Eu vi que você gravou o histórico com o carro. E eu vi que ele não tá aí. Eu dei um rolêzinho com ele. Pra pegar as descatalhadas, né? Que jeito. Tá sem nenhuma. Comprometido? Não, você? Tá comprometido? Hã? Como? Mentira. Nossa, eu olhei o marvixe. O que? Não, nada. O que você quer, não, esse mundo aí? Mano, então é isso. Eu vou... Vou resolver o que eu vou fazer da minha vida. Mano, vai seguir nos vídeos. Eu vou tentar já postar dois por dia. Já pra acabar com esses vídeos. Já pra mandar pra vocês. Já pra vocês verem o que tá acontecendo. Porque se eu deixar muito tempo pra fazer isso. Aí vai demorar muito pra vocês verem. E eu sei que vocês querem ver rápido. Igual eu quero gravar rápido. Eu já quero postar pra vocês verem. Então, assiste aí, mano. Deixa o like. Se inscreve no canal, quem não for inscrito aí. Então é isso, mano. Valeu. Falou. Fui. Fui.